Esse é a parte, usando o link do cachorrão, você pode ter o seu óculos por apenas R$3,50. É isso mesmo, usando o corpo do cachorrão, meus seguidores, meus seguidores, atenção, vai usar o óculos mais barato do planeta, corre pra cá, temos lojas espalhadas só nessa avenida, temos 10 unidades, então corre pra cá, corre, corre, pode vir na hora de almoço, pode vir de manhã, pode vir de tarde, pode falar com a gente na internet, vai centro, faz o Bigs, calcinha, vem sem bora, Daniel tá diferente, dá pra... Vem sem bora, vem sem bora, vem sem bora, conferir, caiu, 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 olha, vai, gente, não esquece, segura aí, perdão, um dos melhores, gente, uma das melhores óticas do planeta que eu conheço, pra você que trabalha, por isso que a gente colocou esse nome, a gente valoriza o teu dinheiro, você que ganha o salário mínimo, você que trabalha suado, a gente sabe que você tem conta pra pagar, por isso a gente baixou o preço, pra você utilizar o combo do cachorrão, eita Jesus, aleluia, peraí, gente, fiquei nervoso, gente, eu preciso de um óculos, eu não tô vendo a viatura, eu só escutei um barco, cadê a viatura, gente? Gente, pelo amor de Deus, valei minha Nossa Senhora, eu vou terminar, eu vou terminar já já, já já eu termino, chamar os homens, cancela papai, aí, pega a linha, solta depois do feriado, viu, meu filho? Acabou, deu errado, alguém conhece o advogado bom? aí, ai pai, para, deu errado, meu Deus, eu falei pra ele trocar os óculos, dava pra encargar a viatura, mas não trocou? A hora é essa então, Bruno, vem, Vem! Vou tapirzinho! Fica frio! Poxa, fazendo trabalho tudo no Brasil! Vem! 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 Vem se vai não perder tempo não! Vem ele no combo do cachorrão! Vem! 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 Chegamos na ótica mais barata do Brasil, é onde você pode ver os seus óculos na promoção, gente, usando o combo do cachorrão! Reg suficiente! E-Fu! Bruno, eu não posso ir hoje. Bruno, eu não posso ir amanhã porque eu trabalho. Gente, essa promoção vai dar um mês inteiro. Um mês inteiro. Mas faz logo o cadastro, tá certo? Pra você participar, tá bom? O óculos completo mais barato do Brasil. Por apenas 350, usando o combo do cachorrão. Chega, chega de vista embaçada. Chega de pagar caro. Oi, meu amor. Ai, pai, pai. Chega de pagar caro pro óculos, gente. Usa a promoção do cachorrão. Cadê a buzina? Cadê a buzina? Cadê a buzina? Cadê a buzina? Joga. Ai, você dá pra eu não posso ver. Eu estou enxergando muito bem. Eita, preceu. Olha, vida do céu. Tô, tô vendo, gente. Pessoal, de risco. Não ri, não. Eu vou pensar do óculos de grão. Ô, mãe. Vem, amor, de vagadinho. Vem, simbora, vem, simbora. Eles não matam, digitaram com esse. Só aqui no centro. Só aqui no centro. Só aqui no centro. Só aqui no centro. Vem, amor. Não pede tempo, não. Acesse o link lá e recebe esse combo maravilhoso por apenas 350 reais. Chama. Joga. Joga a buzina. Joga. Buzina pra mim. Buzina. Vem, minha gente. Joga a buzina. Joga a buzina. Joga a buzina. Eu acho que o meu neira adora. Ai, pai, para. Gente, olha, você que tem filho, você que tem filha, tem que estar acompanhando seu filho e sua filha, a sogra, tá? Já tem alguém de idade em casa que está com problema de vista, que está precisando fazer um exame. Corre pra cá, gente. É o óculos mais completo do planeta. 350 reais usando o combo do cachorrão até 4 graus, tá certo? Eita, essa promoção é válida o mês inteiro. Então usa o combo do cachorrão pra você renovar o seu óculos, tá certo? Ah, Bruno, meu óculos está perto de vencer. Vem esse mês que vem. Imagina, já compra logo esse mês. Compra logo esse mês que dá tempo. Mês que vem já fica tranquilo com óculos novo. Já pensou? Tenho certeza que você vai ser bem atendido. A gente tem as meninas aqui de plantão. Aproveita, aproveita. Vem se embora, vem se embora. Só meninas selecionadas, gente. Só meninas selecionadas. Fizeram curso em Harvard, tá? É melhor sentimento, velho. É essa alegria que eu quero. Aí, como é que eu disse? Fala, as negra. Toma, quer dizer, quer dizer. Joga, não, quer dizer. É, como é que eu disse? Toca o trompete. Segura o som, segura o som. Vai. Vai, vai, vai. Eita. Um. Ah, nada, deixou as negra ali. Oi? Vai ligar. Vixe, eu voltei. Cadê a vocês, meu irmão? É pressão, é aqui no centro, papai? O pessoal tá me perguntando. Bruno, como é que pode, Bruno? Isso é verdade mesmo, gente? É verdade. É verdade. Eu falei pra ótica. Gente, é o seguinte, ó. Eu só vou, se vocês fizerem uma promoção bacana, que a galera, ó, só tem um cliente meu, trabalhador, a galera que me acompanha no Instagram, é gente que trabalha, que rala, que acorda cedo, tá certo? Ai, minha mulher. Morreu, mulher. Ai, pai, cara. Te salvei, amor. Eita, babá, a gente tem um corpo em casa. Ou a gente morre junto. Ela se assustou, a bichinha. Ô, meu amor. Te amo, viu? Eu ia proteger. E a boa lente. Olha, só a gente que trabalha. Eu falei, olha, eu quero uma promoção bacana. E isso é real, gente. Eu, assim, de baixo, eu estou me responsabilizando por essa promoção. Tá certo? Oi, gente, beijo. O cachorrão é se responsabilizando, amor. Desce, vem de embora, vem. Muita gente tá precisando de um óculos, mas tá sofrendo. É. Tá sofrendo porque tá achando o óculos muito caro. O óculos da tua ocorrência é muito caro. A gente abaixou. Use o combo do cachorrão. Use o nosso combo que você vai pagar. Ai, beleza. Use o nosso combo que você vai pagar apenas 350. Só isso? Até 4 graus, 350. Armação, lente, consulta, tudo isso por 350. Vai, Pedro. Que que é isso, menino? É preço, baixa e economia. Calcinha, calcinha, calcinha. Nossa, ela trabalha todo o Brasil. Daniel, miau. Daniel, miau. Vai, vai, para. Olha lá, a brincheira, vai entregar esse rabo. E aí? Vem de embora, vem de embora, conferir. O melhor combo. É só que na rodinha. Sim. O combo estiver do carreiro. É um litro de bré. Tem que beber no gargal. É fulboi, não fica em pé. O combustível do bagueiro. É um litro de requer. Tem que beber no gargal. É fulboi, não fica em pé. Hoje em dia, você vai beber. Segura a queijada, eu tô no meio. Olha o indenso, Bruno. Oi. Ai, para. Ai, para. Ela é... É pirata. Vem de embora, vem de embora, conferir. As melhores armações. O melhor preço. Você só encontra aqui, papai. Ai, Zé da Maga. Oh, chama. Não vai em tempo, não vai em tempo. É pressão, pê. Fica aí, para tu ver. Arrocha.